Fala gente, tudo bem com vocês? A gente vai mostrar aqui o acesso da... A gente fez aqui, a gente não, os meninos fizeram Pra chegar o material lá na construção Lá nós vamos mostrar também a subida que tá fazendo A estrada pra chegar na casa Só que lá não prestou pra subir o material por causa do... Ficou fofo, não foi a terra? Foi Se tiver essa pilada o caminhão subia Aí como cavou agora há pouco, aí tá fofo, o caminhão não sobe Aí o pai mandou o vindo abrir aqui O outro acesso que tem aqui por cima, na outra estrada Pra poder ir o material pra lá Vamos mostrar aqui Aqui é a estrada Principal que vem aqui por cima E isso aqui é o fundo do terreno da gente Né? Que vai ficar por trás da casa Aí o vindo quer tirar aqui as macaxeiras Pra fazer o acesso pro caminhão passar com o tijolo E a caçamba com a areia Aí cortou aqui, decortou a macaxeira E aqui tá a terra pilada, o caminhão passa tranquilo, né? É, porque pro lá tá fofo é uma carrada pesada, né? Tá carrada pesada aí Aí vem isso que corre o risco de tombar Arrumando parado lá a estrada que tava fazendo E vieram a gente logo essa aqui Que essa semana com fé em Deus já chega material Né? É, se essa semana o homem já tá o material Eu já faço tudo É Pra ver se segunda-feira começa a... A construção A construção Segunda-feira A segunda-feira A construção A segunda-feira A segunda-feira A segunda-feira que vem agora já Deu já o de fazer Deu já o de fazer Deu já o de fazer Vai, vai Vai arrumar a caixinha pra vaca? É, vamos ver um pouco mais Mostrar aqui a distância de lá É que é a distância do terreno É Daí a entrada do fundo, né? Até lá na casa Aqui é a divisa com Arnaldo E a outra parte ali com Marcelino Mas pra baixo um pouco É descampar baixo Marcelino, né? E ali não tem aquela casa ali É a divisa com o outro vizinho Aí o terreno da gente fica esquadrado Aí o caminho vai passar por aqui Carregado de tijolo E areia e cimento que precisar, hein? Você vai passar tudo por aqui Tudo por aqui Porque lá tá O acesso aqui é bom que é prano É É verdade Eu acesso de lá um acesso meladeiroso Meladeiroso É Meladeiroso E também vai cortar a terra todinha É O mais ruim que eu achei foi isso Porque a estrada vai cortar a terra todinha Pra chegar lá E a frente da casa fica um pouco isolada É E a chegada fica por detrás de casa Se a entrada for por detrás A frente fica isolada É Não fez certo É A entrada fica pra frente Né E a frente pro lado de cá Perdi toda a visão Né Eles vão ser corta a terra todinha É Mas é assim Ou ali Ou ela fazer mariana Foi? Foi E logo tem aquele cotovelo lá Rindo manobrar, né? Também É E ali que nem mané Deu a dica E nós desagrademos E já quando vem a estrada Já pega subindo direto, né? É Pega lá naquele estante Já sai em casa Ah, já sai em casa Pega o cotovelo lá da divisa É Fica o espaço perto Fica mais perto da casa É A chegada fica na frente Eu gostei de dizer Não importa o terreno É É Já pensou, né? Olha a distância que é É Muita distância É Quanto não ia perder de terra Não é? É Só com a estrada Não dá não Não dá não A estrada de casa tem que ser lá Tem que ser lá É É É mesmo Tem que ser mesmo assim, ó É É mesmo Tem que ser mesmo assim, ó Tem mesmo Até que tem um Ele levanta com a Não, assim É Tudo cobertinho Não, é Medo não faz não, né? Mas só pra não Forçar e pocar, né? Pra ir pra trazer É Porque é perigoso É Tem que ter pessoas aqui pra levantar, né? É Tem que ter pessoas aqui pra levantar, né? É Você vai ligar pra Fabrício hoje Amanhã Tem que vir pra aqui esperar Dizer ao menino que trabalha mais ele Que quando passa lá na casa de pai, chama o pai É Ah, bem, isso Que dia, se ele não vier Ele vem e Fabrício disse Que menino não sabe onde é não Do Fabrício não sabe onde é Fabrício, eu ouviu, falou Tu vem, gente Vem Vem com as coisas Ah Poxa, pronto Aí dizer Ele dizer assim Que quando chegar na rainha Liga pra mãe É Papai subir pra cá Né? É E os telefones Fica mais fácil Olha, já limparam aqui, não foi? Olha que bacana ficou E ali o tijolo Aí fica o material todo pertinho É, limparam, queimaram Foi Bota a caixa dava aqui de trás É É Tanto mais baixa Acho que ali dos meninos, né? É Vai ficar melhor pra usar, né? É Só se quiser usar a mangueira Bota aqui em cima É Né? Aí bota lá embaixo mesmo A caixa A caixa dava em baixo Fica mais perto, né? Do movimento É Aqui tem que ter sido essa ladeirinha, né? É Ah, rapaz, ficou bacana Tudo limpinho Aqui no fim Ficou bacana Limparam, queimaram Já fica um negócio mais bonito Tá Né? Ficou mais aberto, né? É É É verdade O dono é quem tem que tá guiando mesmo Mas já desvei bem cheio de esmoé Direitinho Sim Até a hora deles fizeram Fizeram Ficou bacana Ficou bacana? Foi 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 Agora é só esperar o material É O material é ali É É É bom demais A construção nesse vídeo Mas do espaço, né? Tem espaço Tá tudo É Aqui, né? Mandar na rua é um sufoco Pra tá tombando pra dentro Tá tombando pra fora É Aqui não Já bota no cantinho Aqui é bom Vendo a rua pra material É É Aí você botou aqui Só tinha pra construção É Né? Ninguém mexe Ninguém mexe Tudo de casa E aí é tudo gente de casa Né? Os vizinhos Tudo de casa É Todos os nasceres criam juntos É Tudo ajuda Mas ante ajuda É verdade É Uma calça Que tem que ficar aqui Tá ali Ué Desde a bananeira E aí sacaba aí Se não levar Né? Se o dono não levar Sacaba aí Olha a calça Velho Aqui é pra debutar aí Ninguém pode É É É verdade É O lugar de se morar É um desses É Né? Sossegado Sossegado E ali mostra As estradas que estão fazendo Subindo, né? Ali é que vai ser o acesso Da casa Isso aqui é o acesso Para o material É Isso que a gente mostrou É Aqui é o fundo Do terreno Da casa Do terreno E tudo É Quando for Vender Segunda-feira Menino Ah isso nunca Só vende o jacinho Né? Eu acho que é Porque Depende Qualquer coisa Eu vou passar nessa Se quiser vir Só dormir É É Aí o menino quer Viver o caminho Desse por aqui Só o que vai Desse por aqui É Pode ser Pode fazer a porta Tem espaço Tem espaço É É Vai não É Agora Agora A parte de arrumar 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 Estão cavando muito Né? Não é? Estão cavando muito Não é? Estão cavando muito Eu vi que estava sobrando Muita terra embaixo Não é? É Não né? Eu vou colocar e botar o portão Para entrar para casa Eu vi que veio ali Eu vi que veio aqui Mas eu disse que para aqui Agora Né? Para aqui Depois decide Qual é onde é A pressa maior É para subir material Mas já vai Vim lá por cima É Né? No caso aqui Basta mudar uma arrumadinha Aqui e pronto É Que o carro chega aqui Alguma coisa É Dá para esses buracos Dar uma arrumadinha ali É E aí depois A gente vai decidindo Por onde vai É Porque as coisas Vão se alinhando aos poucos Né? De acordo com o que vai Andando É Avançando a obra A construção Né? A pessoa vai vendo Por onde vai dando certo É Porque você solta para esse buracinho aqui E dá uma arrumadinha É É Ele está fundo mesmo Está fundo, tá Vou mostrar a vocês ali Bora, velho Eu vou subir ainda Ainda vai pular mais do carro, né? Ah, mesmo É É É Só mostrar aqui subindo Já botei o carro por aqui Mais cedo Já deu bacana Ó aqui Subi aqui com o carro E botei Para ver se está Barra certo Deu primeira do mundo Aqui a estrada principal Aqui na frente da lagoa Vem ali, ó Passa por aqui Para Pousada de Eze Para cada veinha aqui E aqui A estrada subindo A casa vai ficar ali O barro lá Fica bacana, né? Vai ficar alta Né? Porque vai tirar o Essa terra aqui Vai ficar Quase plana aqui E perto da estrada Ficou bacana Ficou bacana, viu? Ficou bom? Foi Nem vai ficar alta, né? É E perto da estrada Ficou bacana O chapéu ficou só o ouro Né? Porque depois que apilar aquilo ali Pode bater chuva É E pronta Vamos tirar o restante da bananeira Aí aumenta a visão Já ficou mais descampado, né? Quando tirou isso aqui Foi Aumentou É Aumentou a presença Foi Já veio mais a lagoa Já veio mais a lagoa Aí nós tiramos esse restante de bananeira É E esse outro lado aqui todinho Todinho Esse é a lagoa toda E esse aqui descampado É A mata em cima É É O pé de jaca boando em cima Só não é bom de subir É Tá tudo limpo A jaca ali tem que comer só quando cair Só É Pronto, gente Esse foi mais um vídeo que a gente apresentou aqui O acesso que tá ficando aqui pro terreno Vocês ir ficando por dentro de tudo aí E o que for aparecendo nós vai mostrando Um forte abraço aí a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau